Nossa turma! Barril! Rafa! E... Cabeção! E... A pitiçaria sinistra! Sanduíche! Hoje o dia passou rápido, hein? Sim! Jogando bola com os amigos, passa mesmo! Barril! Rafa! Oi, vó gorda! Eu liguei pedindo uma pizza, na pizzaria da rua de cima! Vocês podem buscar para a vó gorda? E por que a senhora não pediu para a pizzaria fazer a entrega? É porque, indo buscar lá, sai mais barato! Bem que a vó gorda podia ter pedido para a pizzaria fazer a entrega! Ah, eu não ligo de buscar, não! Sim! Ainda mais que ela chamou para comer junto, né? Olha, chegamos! Sanduíche? Sanduíche? Nunca tinha reparado que existia essa pizzaria aqui! Nem eu! Mas parece que está fechada há muito tempo! De o quê? Não está fechada, não! Tem até porta automática! Vamos, barril! Ai, meu sanduíche! Que lugar sinistro! Está tudo meio escuro aqui dentro! Que nada! Eles deixam assim a meia luz para ficar mais aconchegante para os clientes! Meia luz? Não sei onde! Não estou enxergando nada nesse escuro! Olha que interessante! Deixaram uma lanterna à disposição dos clientes! Verdade! Tem outra aqui! Mas está presa em alguma coisa! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-barril! O que foi, Rafa? Me ajude aqui a desprender essa lanterna! Olha! Ah! Corre! Ai, meu sanduíche! O que era aquilo? Não sei, não! Mas acho que a gente está na pizzaria do jogo Five Nights at Freddy's! Ah, é? Olha aqui esses monitores! Uma hora dessa e você ir querendo assistir televisão? Que televisão? Esses monitores são os que os seguranças usam para vigiar os animatronics! E esses botões são os que abrem e fecham as portas! Bom saber, porque eu vou abrir essa porta agora para ir embora! Sanduíche! Calma! Eu vou abrir essa outra porta! Não! Vai que tem outra animatronic aí atrás! Olha! Não falei? Dá até para ver alguma coisa se mexendo aqui na câmera! É mesmo! Mas deixa comigo! Vou dar na cabeça de lata dele com esse ventilador! Vai! Abre a porta! Oh! Que isso? Tio! O quê? Cabeção? O que você está fazendo aqui? Como você estava demorando, a vó gorda pediu para vir chamar vocês! E vocês? O que está fazendo trancada nessa salinha calorenta? E você ainda foi quebrar o ventilador? Vou abrir a porta para ventilar isso daqui! Olha que bonequinho engraçado! Fecha essa porta! Barril, você não sabe que é falta de educação bater a porta na cara dos outros? Coitadinho do bonequinho! Você não está vendo que são os animatronics do jogo Five Nights at Freddy's? Papá, vila! Papá, vila! Vou até ficar longe dessa porta! Sim, mas toma cuidado para não encostar nesse outro botão e... Corre! Garçom, garçom! Você pode me dizer onde fica a saída? Por que tem os animatronics atrás da gente? Que escuridão aqui dentro! É, mas pelo menos estamos escondidos dos animatronics! Cabeção, o que é isso? Você está doido? Não fui eu não! Nossa, que fedor! Rafa, foi você que fez isso! Eu? Só se foi você! E agora está querendo jogar a culpa nos outros! Eu não! Eu tenho educação! Sei! Pode até ser educado! Mas quando o medo aperta, né? Se não fui eu! Nem vocês! Da onde está vindo esse cheiro? Ah! Corre! Barril! Dá aqui sua mão para a gente não se perder! Sim! Dá aqui a sua também, cabeção! Nossa, que mão gelada! Tudo isso é medo, cabeção! A tua que está gelada de tanto medo! Parece até uma latinha de refrigerante! Ah! Como que a gente vai achar a saída desse lugar? Sei lá! Isso aqui parece um labirinto! Nossa! Quadro dos animatronics pendurados aí na parede! Fred, Bonnie, Foxy... Olha! O da Tica está tão realista! De o quê? Bonnie! Ai, meu sanduíche! Que esquisito! Deixaram uma pizza aqui em cima! Olha! Esse é o forno onde eles assavam as pizzas! Sim! Parece que está desligado há anos! É! Mas está vazando o gás! Eu estou sentindo o cheiro! Sanduíche! Está mesmo! Eu também estou sentindo o cheiro! Isso é fácil de resolver! É só desligar a torneirinha do gás! O Dury achou a torneirinha nesse escuro! Olha, Rafa! Aí na parede tem um interruptor! Vê se acende a luz! Não! Eu aprendi numa palestra de um bombeiro que se tiver um vazamento de gás não pode acender a luz! Por que não? Porque a faísca do interruptor faz explodir tudo! Nossa! Mas não se preocupe! Eu vou acender esse fósforo! Assim eu consigo ver onde está a torneirinha! Ah, sim! Ah! Cabeçam! Cabeçam! Ah! Vocês estão aí? Nossa, meninos! Além de demorar tanto a pizza ainda veio toda tostada! Aquela dona da rua de baixo ainda não veio buscar essa pizza! É! Acho que a tiazinha deu faia!